Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Me alistei no serviço militar. Posso fazer concurso? O fato de você ter se alistado ao serviço militar não provoca de imediato nenhuma proibição em prestar concurso público. O que não pode acontecer é, sendo aprovado em um concurso, você continuar na carreira militar. Você tem que optar qual você vai exercer. Por mais que você fale, ah, eu conseguiria conciliar os horários. As carreiras que podem ser conciliadas e você pode exercer concomitantemente, você consegue observar lá na Constituição. A Constituição traz um artigo em que ela especifica as possibilidades de acumulação de cargos. Então dá uma olhadinha, que é importante, mas já adianta que o serviço militar não está incluso nela. Então o estudo pro concurso não te atrapalha em absolutamente nada. Mas na hora que você for aprovado, você vai ter que ponderar e perceber qual dos dois atende as suas expectativas, as suas necessidades e, portanto, optar por ele. E aí E aí E aí